Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Foi logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Já tinha um boldo apertado na ponta do meu cigarro Já tinha um boldo apertado na ponta do meu cigarro Ela veio na intenção de sentar na minha banana Hoje eu não vou te comer, só quero que tu me mama Ela veio na intenção de sentar na minha banana Hoje eu não vou te comer, só quero que tu me mama Me mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado A joelha vai mamando enquanto eu fumo quase a 10 Caralho, ela tá calor, hein? Me mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado Me mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado Me mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado Me mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado Me chupa que eu tô bolado, a joelha vai mamando enquanto eu fumo quase a 10 E mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado A joelha vai mamando enquanto eu fumo quase a 10 Mas logo hoje ela bruto, hoje que eu tô estressado Mas logo hoje ela bruto, hoje que eu tô estressado Já tinha um bolo apertado na ponta do meu cigarro Já tinha um bolo apertado na ponta do meu cigarro Ela veio na intenção de sentar na minha banana Hoje eu não vou te comer, só quero que tu me mama Ela veio na intenção de sentar na minha banana Hoje eu não vou te comer, só quero que tu me mama Me mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado Me mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado Me mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado A joelha vai mamando enquanto eu fumo quase a 10 E mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado Me chupa que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado A joelha vai mamando enquanto eu fumo quase a 10 E mama que eu tô bolado, me chupa que eu tô bolado A joelha vai mamando enquanto eu fumo quase a 10 Amém.